Você acha que o grande ponto dessa temporada é ver um São Paulo brigador e competitivo como há muito tempo não se via? O São Paulo era aquele time que você não esperava nada, toca pra lá, toca pra cá, e agora é um time que pelo menos disputa e briga, ou não, Antero? É, e eu tô vendo um São Paulo que passa a ter, na verdade, um apoio da sua torcida que em alguns momentos, assim, de alta, ele não tinha. É impressionante. A torcida de São Paulo hoje me lembra aquela torcida de Palmeiras, de Corinthians, quando seus times eram, né? A seca eu acho que mudou, essa seca do São Paulo eu acho que mudou. Tudo bem, Antero? Não. Então, Júnior, vamos fazer o seguinte, vamos pra um rápido intervalo? Vamos pra um rápido intervalo e nós já voltamos aqui no Esporte Center. Fãs de Esporte, estamos de volta aqui no Esporte Center, vocês perceberam no último bloco, o Antero Greco não se sentiu bem, ele tá sendo atendido aqui ao lado do estúdio e assim que nós tivermos notícias, a gente traz. Tá bem, tá melhor, mas enfim, não vai dar pra seguir aqui no nosso programa e como ele gosta de dizer, informação ao nosso esporte, nós seguimos aqui no Esporte Center. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom.